Itapevi, quem te viu, quem te vê, hein? Uma revolução aconteceu por aqui nos últimos cinco anos. Lembra como era? E ó como ficou. Olha aí o parque da cidade. Lembra como era? Ó como ficou. Agora tem o Teimóvel. Bom prato é realidade. E as enchentes? Por aqui acabaram. Itapevi ganhou escolas do futuro no Suburbano, no Santa Rita, no Cardoso. Ah, e outras virão por aí. Amador Bueno e Coab. A estrada da Serra do Aguirre foi pavimentada. E agora tem farmácia a dose certa. Ah, também tem praça pra homenagear os nordestinos. A rua Jaceguai foi asfaltada. E o teatro? Ah, o teatro tá lindo. Agora é realidade. Voltou o desfile de 7 de setembro. Mas bem melhor, viu? E tem respeito até na parada de ônibus. Lá no PS Central também tem. Agora com refeição. E mais esportes e lazer com as areninhas. Olha só, olha a relação. Rute, São Carlos, Suburbano, Vitápolis. Aulas de acritismo. Olha como mudou. E de basquete também. A cidade ganhou novo acesso pra Ambu Itá. Centro de Esportes. O CIE chegou. E também o CIS. É o Centro de Especialidades. E o Centro de Hemodiálise. E veja como mudou a Secretaria de Segurança. Que agora também tem o Centro de Operações de Itapevi. O COI. O Corredor Oeste ficou lindo. E a Corrida Oficial também. Veja como mudou. E mais outras mudanças marcantes pra você, ó. Crás Maristela. Defesa Civil. Delegacia da Mulher. Ecoponto que nem tinha antes. E agora tem o Uniforme de Qualidade. E escadão cultural. Olha a relação. Mais asfaltos na Cruz Grande. Na Estrada dos Coqueiros. Na Estrada Lagoa dos Passos. E a E-Tec. De sonho, gente. Agora aqui é a realidade. E a Itapevila de Compras. Chegou pra dar respeito aos antigos ambulantes. Hoje, empreendedores. Mais asfalto na Rua São Benedito. E LED em toda a cidade. Novo acesso da Quadro. E atendimento de primeira da nova prefeitura. E muito mais coisa mudou também. Na encenação de Paixão de Cristo. No Parque do Povo. Na construção do viaduto em Cardoso e Vitápolis. No novo pátio de veículos. Com os novos piscinões no Sapiantã. No Suburmano. E no Vitápolis e Elvira. Até o ponto de táxi mudou. E a Praça Caras de Castro também. E o Resolve Fácil. Trouxe dignidade e respeito no atendimento à população. A nova rotatória na Coab. Novo Samu. Com o Corpo de Bombeiros. Mais asfalto na Serra do Tumucumac. Ah! E o show da cidade. Agora é de respeito. Também é de respeito o Skate Parque Tapevi. Que pista top! E no transporte dos pacientes. As combis. Deram lugar a vans com ar-condicionado. Segurança e mais respeito. Também no transporte escolar. E as USF Santa Cecília e Vitápolis. De cara nova. Mais viaturas para a GCM. E já que o assunto é mudança. Veja esta. A West Side Gallery. Itapevi é uma nova cidade. Não só bonita não. Mas empreendedora e de respeito. Itapevi é a minha cidade. É a minha paixão.